O volume negociado deverá ser entregue ao longo da campanha 2017-2018. No início desta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou a venda de 101.600 toneladas para destinos desconhecidos. O volume será entregue no ano comercial 16-17. Toda a operação que envolva a venda de volume igual ou superior a 100 mil toneladas do grão, feita no mesmo dia e para o mesmo destino, deve ser reportada ao Departamento norte-americano.